Música Venha conhecer a família O que eles tem de doce tem de feliz É uma família muito unida Muito divertida É a família Chocolins Dona França é a mamãe Tom Cacau é o topar Chocolini é a venda Chocomac é o brilho doce Porque a mascote sempre alegre Saltitante dessa família brilhante A vida é um doce Vamos ganhar Vem que agora é a hora de ser feliz Na Chocolândia se aventurar Com a família Chocolix A vida é um doce Vamos sonhar Vem que agora é a hora de ser feliz Na Chocolândia se aventurar Com a família Chocolix Choco, Choco, Chocolix E agora com vocês O Chocopai E vamos tocar a música da alegria O Chocolê Chocolê é uma dança Alegria e muito animada Vem dançar nunca na distância Vem ficar com a cara emburrada Choco, Choco, bebê Dança o Chocolê para cima Dança o Chocolê para lá Choco, bebê Todo mundo de palco se anima Dança o Chocolê para frente Dança o Chocolê para trás Dança o Chocolê para trás Todo mundo fica contente E esperem Acho que a Doce Cookie O Melodia e o Fofíssimo Estão tentando nos dizer alguma coisa Tem razão, Choco Mark Calma, um de cada vez Não entendi nada O que quer dizer? Au, 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 au Acho que eles querem que a gente vá atrás deles Arco-íris, como você foi parar aí? Ele deve ter subido demais e não consegue descer Não se preocupe, arco-íris A gente vai te resgatar Mas como? Gente, gente Vocês entenderam o que está acontecendo? O gatinho do Max subiu na árvore E precisa de ajuda? Mas não é uma ajuda qualquer Ele precisa dos Super Chocofiles Super Chocofiles? É, vai ser a nossa identidade secreta Que nem nos filmes de heróis Esses cinco amigos São uma banda super talentosa Chamada os Chocofiles Quando o perigo se aproxima Tcharam! Eles se transformam no Super Chocofiles Prontos para ajudar quem precisa Na missão de hoje Os Super Chocofiles precisam resgatar o gatinho arco-íris Preso no topo da árvore mais alta do mundo Super Chocofiles é o resgate! Mas como vamos alcançar o arco-íris? É, meu pai tem uma escada Isso, Trufão! É o pensamento de um super-herói Só tem um desafio Está lá dentro Lá dentro? Pois é, Caramelo Pois os Super Chocofiles fazem o que for preciso Para ajudar os outros Trufão, onde está a escada? Lá no fundo, Chocomarque Lá no fundo, Chocofiles é o que for preciso Lá no fundo, Chocofiles é o que for preciso E a escada? Lá no fundo, Chocofiles é o que for preciso Agora, os heróis estão prontos para Ver que a escada é curta demais Amigos, Super-heróis são uma equipe Um por todos, todos por um O que você quer dizer, Caramelo? Super Chocofiles é o resgate! Eu não tenho medo de altura Eu não tenho medo de altura Eu não tenho medo de altura Vem, arco-íris! Vem! Vem! Ai, ai Daqui a pouco é a gente que vai precisar de um resgate E agora ele está mais alto ainda E se a gente subir no telhado? É, a altura dá certo E o arco-íris está pertinho da beirada E dá para a gente sair por aquela janela ali, ó Gente, então os Super Chocofiles perceberam que subir no telhado era perigoso E que era hora de chamar um adulto Ah, as heróis também perceberam o momento de pedir ajuda Muito, muito obrigado, obrigado, senhores Obrigada Fizeram bem em me chamar, crianças Foi só ligar para os bombeiros e... Acho que perdi meu celular, hein? Vocês podem me ajudar a procurar? Super Chocofiles é o resgate! Dia 3! Dia 4! actor Legenda Adriana Zanotto